É hora de dica feminíssima por aqui. Vamos falar de casa? Vamos, não é? A gente ama falar de casa e nós vamos falar de Magnolia Remobília. A Magnolia Remobília, que é um antiquário muito bacana que tem aqui em Porto Alegre e super assim, com peças super bem escolhidas. A curadoria da Magnolia Remobília, gente, ela é incrível. É feita pelo Rodrigo, o Rodrigo que faz um trabalho maravilhoso. Até a gente quer parabenizar o Rodrigo, porque o Rodrigo foi citado na última Casa Vogue no rancho do Bruno Galeasso, que é cliente do Rodrigo e que tem várias peças lá no rancho do Bruno Galeasso, que são da Magnolia Remobília. A Magnolia Remobília tem essas peças super interessantes que fazem a diferença na nossa casa. Então, quer buscar uma peça diferenciada ou até dar um presente para uma pessoa especial, dá uma chegadinha na Magnolia Remobília, ali na 24 de outubro, número 1600, passando a Igreja Nossa Senhora Auxiliadora à direita, numa galeria antiga, bem na frente da banca de revista. É super fácil de achar, a loja possui ali tapetes, cristais, objetos menores, mas o Rodrigo também tem mobiliário, tem vários objetos e o que ele não tiver, ele busca para você. A Magnolia Remobília é esse espaço super especial que nós temos aqui em Porto Alegre e que não pode deixar de ser visitado. Entra no Insta da Magnolia, que lá funciona mais ou menos como um catálogo. Todos os dias o Rodrigo posta peças lá para a gente ver com os preços, com as dimensões e ali a gente vê tudo que tem na loja. E o Rodrigo também compra pratarias, cristais, tapetes, louças, peças decorativas. É Magnolia Remobília aqui em Porto Alegre.